Eu quero começar com os irmãos pela minha vez, para juntos agradecermos o nome do nosso Deus. E eu quero deixar para a meditação da igreja, Isaías, capítulo 45, verso 2. Eu e ele, e eu me deprimi, e me detrarei os sonhos sorpurosos, que adarei as portas de dono, e esperançarei as chancas de fé. Eu e ele, e eu me deprimi, e me deixei. Eu quero mais se lembrar O sangue são luz Eu quero honrar A tua beleza Eu quero mais se lembrar Eu quero mais se lembrar Eu vou mais se lembrar Eu vou mais se lembrar Sou feio de barro Mas deixa-me tocar A tua presença Vou me soltar em pé Passar o teu pé Vou dar a minha presença O susto que me engano é Não quero observar É sim Vou ser viciada em luz Da tua presença Eu quero mais se lembrar Eu quero mais se lembrar Eu quero mais se lembrar Faltar o teu pé Eu quero mais se lembrar Eu quero mais se lembrar Amém. 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 Amém.